E a receita de hoje é um yakisoba. Pra começar a gente vai fazer o molho, pegando shoyu, água, amido, açúcar e um gengibre que eu vou ralar na hora e coloque isso dentro de um pote. Tampa esse pote bem e mistura isso tudo e reserva. Coloque seu macarrão na água fervendo. Pega uma panela grande, coloque óleo de gergelim, um pouco de óleo e coloque seu frango. Deixe esse frango dourar bem e aí você tira da panela e reserva. Coloque nessa panela todos os seus vegetais, um pouco mais de óleo e vai mexendo a panela pra dourar todos os vegetais muito bem. Coloque seu macarrão quando seus vegetais estiverem cozidos, misture isso tudo. Deixe seu macarrão dar uma fritadinha no fundo da panela e aí você entra com seu molho. Mistura tudo, deixe seu molho engrossar e aí você entra com o frango e seu yakisoba tá pronto. Tchau. 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 Tchau.